Aquário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, não tente carregar nos ombros tudo de ruim do mundo, tem certeza que esse é o seu papel, sua energia aumenta e será mais fácil canalizá-la para ser construtivo a longo prazo, é um bom momento para fazer trabalhos internos, este é um bom dia para ser franco, você não será capaz de suportar mais restrições, seu cérebro sobrecarregado merece e exige descanso e evasão, comer verduras, a tendência de insistir no passado pode muito bem torná-lo amargo, não se perca em velhos arrependimentos, sua sede de vida lhe dará asas, não a estrague sendo doce, procure comer com sensatez, humor, não leve as piadas para o lado pessoal, você é muito defensivo, e não deixe espaço para outras coisas, suas responsabilidades ocuparão todo o seu tempo hoje, não se empolgue, você precisa de uma pausa, sua mente está obcecada com suas obrigações, não se deixe envolver pelas coisas, você terá que forçar a situação, para ter um tempo para você, amor, hoje você vai ganhar pontos com seu parceiro graças a sua calma e segurança interior, o que torna seu karma muito alto, o caminho tranquilo lhe trará suas maiores conquistas, como este não é um mundo perfeito, não se ofenda com o que você considera um mau comportamento, a razão não é tão obscura quanto se poderia pensar, você estará muito interessado em ver a maneira de pensar de seu parceiro e obter uma melhor compreensão do que motiva emocionalmente, você encontrará uma maneira de se dar bem, dinheiro, os obstáculos atuais são muito pequenos em comparação com os resultados aos quais você poderia aspirar, você vai se cansar de todo o planejamento, mas terá que controlar sua impaciência, o tempo está no seu lado, ser muito rigoroso o tornará muito inflexível para as negociações comerciais, trabalho, sua afetividade colocará obstáculos em seu caminho, não tome grandes decisões hoje, você precisa desacelerar as coisas hoje, em todos os aspectos da sua vida profissional, melhor, lutas pelo poder não são para você, encontre um terreno comum e não suba em seu cavalo alto, tenha um bom dia aquário, até amanhã.